E aí ó, hoje a gente tá aqui na Estação Natureza, viemos trazer a Pinguinho, é amor, pra ver os bichinhos, a gente sabe que lá dentro tem uns bichinhos, vou mostrar depois, aqui tem acho que é um pavão que a Ui falou, e aí a gente veio trazer a Pinguinho, porque né, mora em apartamento e a gente tem que aproveitar cada oportunidade mesmo que é perto da cidade, né, vamos lá conhecer, fala. Olha aqui pro pai aqui. Olha o tamanho. Aqui o pavão anda de skate, ó, o minizinho. Olha, mini ramp. Os caras deixam skatezinho, ele abre as asas e... Pavão urbano, pavão urbano é assim mesmo, ó lá, ó, tá lá bem descolhido. Primeiro animal e ela já não quer sair daqui, aí. Fala, abre asas, ó. Fala pra ele abrir, filha. Pavão, ó, pavão, 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 pavão. Chama ele, bebê. Chama ele, de perto, assim, ó. Ai, meu Deus, esse passeio é só pelos filhos, porque eu tô morrendo de medo, tá tudo solto. Filha, olha o que que tem ali. Olha, Bê. O que que é isso, Bê? É a galinha, filha. Olha os patinhos. Ali, filha, vai lá ver ela, pode ir lá. Vamos lá com a pavão. Papai. Olha lá, filha. Olha lá com o que ela faz. Chega pertinho dela, pode ir lá. Dá a mão pro papai, dá a mão. Ó, as codorninhas, pato, porquinho da Índia. O patinho faz, amor. Filha. Filha, faz igual o patinho. Como que o patinho faz? Como que fez? Quã, 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 quã. Fazendo assim com o patinho da galinha, igual a galinha. Ó, logo, logo a gente vai entrar lá, ó. Deve ter coelho, eu acho. Você quer chegar perto da tartaruga? Você quer passar a mão sem ela, né? Você quer passar a mão na tartaruga? E aqui, mas vai aqui com você? Você passa a mão? Não, não. Olha lá, ó. Olha lá, filha. Tá. Filha, faz carinho com ele, faz carinho com ele. Ai, que fofinho. Você? Vai lá ver que tu faz. Ele é tão fofinho, ó. É, vem com o pai. Dá mãozinha pra ele, ó. É tão fofinho, dá mãozinha. Ó, coelhinho. Como que o coelho faz? Tchiqui, tchiqui. Ó. Filha, olha que lindo, faz carinho. É, popó. Ó, dá papá pra ele, Bê. Ó, filha. Tem que ver se ele só, ó. Tem que ver se ele só, ó. Tem que ver com o papazinho? Ai, filha, tem que ver uma escofa. Filha, olha só. Você tá dando o seu suco, né? Ah, você tá dando o suquinho? Ele só come esse, só. Faz carinho nele, filha, ó. Ai, isso. Você quer um desse? O quê? É? Olha, dá pra ele beber. Dá pra ele, dá pra ele. Dá pro bebezinho, dá? Abaixa, pra dar pra ele. Abaixa? Abaixa, pode sentar. Ó. Isso, ai, que fofo. Olha o grande. Ai, que fofo. O que ele faz, filha? Olha na casinha, olha na casinha lá, ó. Vamos lá na casinha dele? Esse é o papá dele, né? Esse é dele, filha. É o papá dele. Chama ele, faz. Ótimo, pode entrar. Ah, você fez carinho nele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A maquinha, Bé. Olha esses galinhas, que linda, filha. Olha os pintinhos. Cadê? Olha lá o pintinho. Ai, meu Deus. Piu, 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 piu. Dá pra entrar? Vamos lá, então. Faz carinho nele, assim, ó. Faz carinho, né? Faz carinho, filha. Filha, como que ele faz? Faz carinho. Faz carinho. Que lindo. Ó, ó, B. Que lindo, filha. Ei, faz carinho nele. Ele parece divertido. Você quer um nesse? Parece que tem igualzinho, lembra? Ó, só que esse é de verdade, ó. Meu Deus. Não, quero não. Olha o tamanho disso aqui. Muita papinha. Ele não consegue nem se equilibrar, faz o carinho nele. É verdade, tá. Muito lindo. Essa é de ser idosa, ó. Ela é sedosa. Ela é da Gabi em Black Ball. Ó. Parece o seu cabelo, ó. Parece. É a minha amiga, essa daqui. Olha que lindo, filha. É foco, ó. Faz carinho nele. É mais sedosa. É mais sedosa. Olha isso, gente. Meu Deus, que fofinho. Ai, um desse aqui eu teria. O pai se encanta mais que a bebê. Que o homem. Ela tem o resto. Que isso? Que isso? Como que a galinha faz ver? Como que faz o pato? Limita o papazinho. Como que faz, filha? Galinha? Ficou de frente. É, amor. Ficou de frente. Como que a galinha faz? Como que o pato faz? Faz igual a galinha. Pato, filha. Olha, filha. Como que faz ver? Vai, filha. Olha o papazinho. Olha o papazinho. Ele tá chorando, velho. Dá tchau pra ele. Dá tchau. Tchau, papazinho. Olha o papazinho, né? Olha, mandou o papazinho, hein? Olha, olha. Olha, filha. Olha o papazinho. Olha o papazinho. Olha o papazinho. Olha. Olha lá, filha. Olha, olha, filha. Que legal. Olha, tá lindo. Ah, que trago. Dá você, filha. Dá. Segura você e dá pra ele. Dá uma boazinha, dá. Olha, filha. Ele chegou, filha. Olha, dá pra essa aqui, ó. Dá pra essa, ó. Ah, Bê. Olha só, filha. Fala, Bé, filha. Bé. Isso é da hora. Isso é da hora, mano. Ai, meu Deus. Tenho medo. A gente tá lasqueira. Vai fugir. Aqui, ó. Vou dar uma florzinha. Tá bom, então. Tô convencida. Vou morar na fazenda. Sacanagem. Olha lá, mãe. O negócio aqui. Olha, já surgiu outra. Olha, caiu no chão, ó. Dá pra ir. Como que é a língua dele, Bê? Tá editando tudo, filha. Tá editando tudo, filha. Tá gostando de gregadinho. Esse aí tava comendo Trident. Muito linda, filha. Olha, amor. Essa que faz milho. Um cocôzinho, ó. Parece uns... Um escalpulho. Cogurinha. Bem, viu? Essa não é toque físico. É. Essa é presente. Presente, ela quer comer. É igual eu. Olha aí que legal o lugar. Vai lá com ele. Deixa ela dar na sua mãozinha. Pega ela, filha. Não quer? Olha lá. Cão e me vem pra te fazer esse passeio de inseto. E é o que eu mais detesto. Aí agora, sou a última da fila. E aí, se eu não gostar? Vou fazer o quê, gente? Aí, papo de abelha que ele tem ferrão. E aí? Como é que a gente descobre que tem ferrão e não tem? Como faz? Como que ele faz, Bê? Ah! Ah! O que você tá fazendo, Bê? Levanta patas. Por exemplo, a dona aranha. Quantas patas da aranha aqui? Já vai fazer cada um, ó. Pera aí. Nossa! Olha só que legal. Bicho pau, ele não morde. Não tem veneno, tá? Ele só come folhinhas. Tinta. Nossa! Olha. Ela come, ó. Ração. Coloca aqui na esponjinha, tá? Olha só que legal. Tem um macho e duas fêmeas. Ó. Se quiser pegar na mão. Olha, é bem tranquilo. Ele fica... É pesadinho, né? Isso. Dá pra eles, ó. Assim, ó. Vem da preta. Vem da preta. Ai, se eu quiser trabalhar só, você vai ter filha aí no meu artigo. É. Cara, assim, não me lembro. Não me lembro e fica preto. Ó. Ó, agora aí é a preta. Olha, Bê! Segura aqui, filha. Segura aqui, ó. Como que ele grita, filha? Como que ele grita, Bê? Tô filmando, velho. Gente, sem comentário, sério. Eu não sou desses rolês, né? Mas agora eu sou mãe, gente. Eu sou mãe e aí eu não tenho como escapar, entendeu? Eu preciso dar essa oportunidade pra Bettina de ter esse contato pela presa. Olha, quase abrindo pra finalizar o vídeo. Ah, não abriu. Ó, deixa eu falar. Aqui é muito legal, ainda mais se tiver um pouquinho maior que a B, porque eles têm atividade. Por exemplo, eles foram fazer pão agora. Aí a criança faz o pão, leva pra casa. Várias atividades. Tem restaurante, tem... É bem completo aqui o lugar. Pertinho de São Paulo. Ué, é em São Paulo, né? No Ipiranga. É, no Ipiranga. Partindo de casa, né? Gente, sério, valeu muito a pena. Tragam seus filhos, venham vocês adultos. Muito legal. Muito legal. Mas principalmente pra criança, é muito legal mesmo.